Salvo, The End of Time Filadélfia, Pensilvânia Antes de tudo, a minha percepção entre o mundo dos mortos com a nossa humanidade estava ligeiramente diferente. Após me casar, decidi correr atrás do meu sonho. Aliás, quem não tem um sonho? Quem nunca pensou em ter uma vida diferente? Aos 21 anos, tudo começou a mudar. Minha esposa, Clarice, já estava à espera do nosso primeiro filho ou filha. A questão de manter a dignidade estava alta e estava em um nível alarmante. Nunca teríamos conseguido fazer uma coisa extraordinária em nossas vidas. Essa criança poderia ser a chave para tudo, e a porta está ali, sobre nossas cabeças. Me mantive de pé a todo custo. Ao término do meu futuro trabalho profissional, consegui me formar na Academy of Fine Arts, o melhor instituto de artes da Pensilvânia. Seria de grande ajuda agora uma inúmeras formas de conseguir um bom emprego, apenas pelo fato de que minha vida estava indo de mal a pior a cada dia que passava. — Sete de novembro, terça-feira. — Querido, acorde! — sussurrou Clarice. — O telefone tocou. — Estão te aguardando na ligação. — Rápido! — Clarice falou atentamente. — Em questão de segundos, levantei-me da cama. — Mas você sabe quem é? — Disse, surpreendido com a cena. — Não sei, amor. Vá logo. Novamente sussurrou a mesma. Fui depressa à sala de estar. O telefone realmente estava fora do gancho. — Thank you. Thomas e... — Alô? Por que demorou tanto? — Disse uma voz trêmula. — Desculpe, quem fala? — Perguntei curioso. — Você não lembra de mim? — Novamente disse a voz misteriosa. — Sou Tom. Éramos parceiros na faculdade da Pensilvânia. — Disse com tom de ironia. — Estou ligando porque estou montando minha própria empresa e preciso de ajuda. Novamente disse esperando uma resposta. — Meu Deus, Tom. Por que você não falou logo? — Respondi atentamente. — Esqueça. Preciso que você venha a um galpão da rodovia Westside 3559. Hoje, às 17 horas, na Filadélfia. Afirmou Tom. — Tudo bem? — Disse desconfiado. — Mais alguma coisa? — Perguntei sem problemas ou dúvidas. — Só esteja lá. — O telefone desligou. Coloquei o telefone no gancho. Respirei fundo e me controlei para não xingar o velho amigo. Aliás, ele tinha desligado na minha cara. Take 2. Tomas e Clarice — Fui andando até a cozinha. — Avistei minha esposa preparando o almoço. — Novamente fui ao nosso quarto e comecei a arrumar as coisas até que... — Ah! — Gritou Clarice. — Fui ver o que estava acontecendo. Saí daquele quarto rapidamente e me deparei com minha esposa no chão sangrando. Ela me olhou nos olhos e disse... — Tomas. Minha bolsa estourou. Sem saber o que fazer, o desespero tomou conta de mim. — Calma. Eu vou te levar para o hospital. Eu disse nervoso. — Não dá tempo. Falou como se estivesse perdendo as esperanças. — Rápido. Você tem que fazer aqui mesmo. Ou perderemos ele. Disse Clarice assustada. Nunca tinha feito um parto. Meus sentimentos e desejos estavam à flor da pele. Estava nervoso e totalmente amedrontado. Sem saber direito o que fazer, rapidamente peguei alguns panos e coloquei sobre o sofá. Clarice gritava, como se alguma coisa estivesse rasgando-a por dentro. — Não vou conseguir aguentar, Tomas. Disse a mesma apavorada. — Força, querida. — Disse rápido, tentando fazer esquecer tudo aquilo. O parto foi longo. Mas a criança já estava em nosso mundo. Os vizinhos bateram na porta e tudo estava uma bagunça. A sala, os móveis, até mesmo a cozinha. Mas tudo tinha terminado bem. Clarice deu a luz no sofá da sala de estar. A grande maioria dos casos, a criança não conseguiria se adaptar. Mas no nosso caso, foi diferente. O choro da mesma estava correndo por todo o apartamento. 15 horas. Levei-a para o hospital. Ela foi logo atendida e a criança foi para o berçário dos recém-nascidos. Após toda aquela situação, minha vida estava mudando cada vez mais sem eu a menos perceber. Do lado de fora da sala de espera, acabei pegando no sono. Estava extremamente cansado depois de tudo o que tinha acontecido. Não tinha mais expectativa para qualquer coisa. Só queria descansar. Take 3 Tomas Exalgo Vocês já tiveram a impressão que tudo aquilo não passava apenas de um sonho? Era o que estava acontecendo comigo naquele exato momento. O cheiro de podridão e sangue corruído estava infestando todo o lugar. A sala hospitalar estava escura e úmida. Levantei-me da cadeira e novamente não fazia ideia de onde estava indo. Alguma coisa estava me controlando. Não conseguia suportar o fato de que, muitas vezes, fazia algo sem ao menos me importar com o ocorrido. Barulhos vindo do corredor hospitalar. Socorro! O que está acontecendo? Disse com bastante temor. Não conseguia acordar. Os batimentos cardíacos estavam acelerados e minha respiração estava cada vez mais ofegante. Fazia aquele lugar parecer uma gaiola. Mas estava pronto para fugir. Barulho de trombetas. Jesus Cristo! O que está acontecendo? Disse novamente apavorado. Barulho entre as paredes. Ali foi o início. Onde tudo começou. Ele estava vindo. Ele estava ali. Para retornar do mundo invertido. Um monstro sem forma. A partir daí. Tudo ficou mais claro. A sombra entre as paredes estava a surgir como fumaça. A criatura não era humana. Seus dentes pareciam trituradores. Continham seis bocas. Entre a sétima face da morte. A criatura andava e se arrastava diante dos corredores do hospital. Havia sangue e urina do mesmo sem pestanejar. Às dezessete horas o relógio apontava. E a criatura gritava como se estivesse devorando a alma de alguém. Corria entre os corredores o mais rápido que consegui. Perdindo por ajuda. Mas sem respostas. Meu grande medo era que ele achasse minha filha ou esposa. Fui até o abersário dos recém-nascidos. Em meio àquela escuridão. Em poucos sinais de vida solar. Ouvia churros de várias crianças naquele local. Me deparei com uma das cenas mais aterrorizantes de toda a minha vida. Segurando uma das crianças pelas mãos. Ele rasgava e destroçava um dos bebês. Enquanto devorava a cabeça e pescoço de uma das outras crianças. A cena ficava cada vez mais nítida. A ponto de suas faces aparecerem diante daquela inúmeras forma de vida. Não consegui acreditar no que estava vendo. Saí daquela sala e novamente estava entre os corredores do hospital. Avistei uma porta de vidro. Onde os barulhos de trombetas estavam ecoando sobre o local. Entrei na sala. Uma linda música estava tomando conta do ambiente. Por um momento eu nunca me senti tão bem. Querido, é você? Disse a voz da minha esposa preocupada. Estava escuro. Mas pude vê-la. Sem olhos. Sem língua. Enquanto olhava para a parede escrito em sangue úmido. Zalco. Ele. Vem.